Vem aí mais um convidado, Cléo Clayton. Pode entrar, Cléo Clayton. Sucesso! Cléo, Cléo Clayton, o abenço do ciclado. Cléo, Cléo Clayton, o abenço do ciclo. Cléo, Cléo, Cléo Clayton. É o volume 8! Sucesso! Sucesso! Brasil! Música Música Esse é o seu coração, tem bandeira aqui pra mim Esse é o seu coração, tem bandeira aqui pra mim Vai! Música Aqui só tem sucesso Música Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou É o seu no pra o quê? Que vai chegando com amor Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou Toca a guitarrinha, pra o quê? Chegou É o seu no pra o quê? Vai chegando com amor Vivo É volume 8 Você está curtindo o programa MegaFest Sucesso Sucesso Brasil Barroso A morena também requebrou A morena também arrebita Leventos de cada roço Que a galera e fez tudo da grita Arrebita, arrrebita, arrrebita Pulo e casti É nossa vida Ya... Arrebita, arrrebita, arrbita Pulo e casti É nossa vida Ya... Lépita, arrrebita, arrrebita Pulo e casti É nossa vida Ya... Lépita, arrrebita, arr мі Pulo e casti É nossa vida Manu Rio Panhazinha Amorinho também requebrou Amorinho também, arrebita O peito secado rosou E a galera em pessoa grita Arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida Vamos ouvir É ouvir o volume certo É que é feito Vamos balançar Vamos Amorinho também, arrebita Amorinho também, arrebita O peito secado rosou E a galera em pessoa grita Arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida E arrebita, arrebita, arrebita Todo encaixe é nossa vida Vamos Música Ô rapaz, como é que você está? Tudo bem? Está feliz de estar hoje no MegaFest? Estou feliz, rapaz, no MegaFest pela quarta vez. Quarta vez, é verdade. Apesar de lembrar de mim, já está afundando o caminhão, viu? É, que massa, né? Que bom, cara, que bom chegar aqui. Show de bola. Ser bem recebido como a gente é. Está de parabéns, seu programa. A produção também, muito competente. O pessoal que trabalha nota 10, viu? Vale a pena a gente assistir em casa. Muito bom mesmo. E eu sempre na felicidade enorme em receber vocês aqui no nosso palco. Ô rapaz, para mim é um prazer quando eu venho aqui, viu? Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Conceição de Piancó, é a minha cidade onde eu nasci. E minha segunda cidade é Carapicuíba, né? Ainda ontem nós tivemos shows na pizzaria Lohane, lá em Carapicuíba. Casa lotada. Graças a Deus, o Clayton vai à tona, vai atrás. É isso aí. Porque a gente faz ao vivo. Aliás, esse trabalho é eu mesmo tocando. As músicas são as minhas, né? Olha que top! A gente faz tudo ao vivo, beleza? Então a gente faz tudo ao vivo. Os três, tá? Já, já vocês voltam. Desculpa aí, tá? Pera aí, gravando. Meu querido, é uma alegria imensa recebê-lo hoje no nosso programa. Estou muito feliz. E essa casa é sua, tá bom? Ó, esses são seus contatos aqui passando. Tá certo? Liguem pra ele, gente, contratem. Também o nosso canal, viu? Você pode entrar lá e se inscrever. Tem várias composições minhas. Eu componho todo tipo de música, todo estilo, né? Tem um músico com o Francis Lopes, tem um músico com o Alemão do Forró, o Rei do Forró, Capixaba. Canta uma música minha, viu? Olha que massa! Ô, cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora. Que top! Sucesso total! Obrigadão, meu irmão. Obrigado, Flávio Freiton, Brasil!